Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui mostrar a minha espátula, as minhas espátulas. Gente, eu vou limpar a câmera. Eu sempre esqueço de limpar a câmera antes de começar. Oh, Jesus! Oh, como melhora! Eu vim mostrar as minhas espátulas de textura, porque quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tinha postado lá, perguntando o que vocês queriam ver, as coisas que vocês queriam ver da minha confeitaria. Se você não me segue ainda lá no Instagram, Delícias da Lorena Gontijo, vai lá me seguir. E aí eu perguntei às minhas seguidoras lá, né, o que elas queriam ver. E algumas falaram, ah, eu quero ver onde você trabalha, os seus bicos. E uma das opções eram as espátulas. Oi, bom dia, Arthur! Então vamos lá, gente. Eu vou começar mostrando as minhas espátulas de plástico, tá? E eu vou mostrar já duas diferenças entre essas espátulas de plástico. Bom dia! Então vamos lá, gente. Eu tenho esses dois tipos de espátulas aqui, ó. Essa aqui, que é como se fosse um plástico prêmio. Vamos dizer prêmio, tá, gente? E essa aqui, uma mais simples. E com essa aqui também, tá? Vamos lá falar sobre os do trabalho. Essa aqui faz trabalho de vaso de flor. Gente, ela era imensa. Tem esse vídeo aqui no canal. Eu vim aqui e cortei ela, ó. Eu queimei ela. Então, a espátula de plástico, você pode fazer isso, tá? Já de inox, já não te dá essa opção. Mas, tá aqui, ó. Essa aqui é a que eu usei pra fazer flores. Ela ficou aqui... Antes ela tinha de altura aqui, acho que 20 centímetros. Eu não tô muito louca. Ó, 15 centímetros. Como os meus bolos têm mais ou menos 11 de altura, então eu deixei aqui com 12 de altura. Não, eu acho que ela era maior, viu? Acho que era quase 20 mesmo, tá? Essa aqui não tem marca, tá, gente? Ela é de ondinha, porém... Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, essas ondinhas aqui, tá vendo que ela tem um gordinho aqui na ponta? Quando a gente faz o alisamento, a hora que a gente vai tirar a espátula do bolo, ela estraga um pouco a pontinha, sabe? Ali a retirada. Porque ela é mais fininha, ela é mais grossinha aqui na pontinha, tá vendo? Então, acaba que na hora de tirar, né, como é mais grossinho, vai dar aquela marcaçãozinha maior no seu chantilly. Essas espátulas eu paguei cerca de 12 reais em cada uma, nessas aqui, ó. Cerca por quê, gente? Eu acho que essa aqui foi 9, essa aqui foi 9 e eu acho que essa aqui foi 12, tá? Essa aqui eu lembro, foi 9,99 cada duplinha, né? Então, é assim, é super acessível, qualquer, né, qualquer pessoa, né, assim, é mais fácil de qualquer pessoa conseguir comprar, né? Porque você já consegue quatro tipos de estrutura, de textura com essas espátulas, tá? Eu tô olhando pro lado de cá, gente, é porque os comentários ficam subindo desse lado esquerdo aqui meu, tá? Então, vamos lá, ó, essa aqui ela é assim. O que que eu tenho, o que que eu noto nessa, nesse kitzinho de espátula aqui, gente? Olha aqui, vamos tentar mostrar. Tá vendo que ela tem umas rebarbinhas? Acho que aqui dá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui tem uma rebarba. Em alguns cantinhos ela tem umas rebarbinhas, aqui, ó. Não tá cortado direitinho esse pininho aqui, ó. Eu comprei essas aqui no Mil e Uma Festas, tá? Então, quais são as texturas que eu tenho dessas aqui? Eu comprei uma vez na... eu comprei dois kits, né? Eu comprei um na Nova Safra e o outro na Mil e Uma Festas, tá? Aqui em Belo Horizonte. Gente, aqui, ó. Essa aqui faz esses dois tipos de textura. O... gente, essa textura de cá, ela fica linda, linda. Aí eu fui comprar uma de inox. Por quê? Eu tenho aquela questão... Gente, deixa eu colocar um... Essa espátula aqui, ó. Pra vocês verem direito o desenho. Olha aqui. Tá vendo? Vocês estão vendo essa branca aqui, tá? Essa textura aqui é linda. Essa textura aqui é linda. Então, eu comprei uma bem parecida de inox, tá? Porque, como eu disse pra vocês, essa aqui tem rebarbinha. Ah, outra coisa que eu queria dizer pra vocês, mas não vai dar pra ver em vídeo. Essas aqui, assim, tanto essa quanto essa de plástico, ela tem um lado pra ser usado. Que eu já percebi que fica mais bonitinho. Que lado é esse, Lorena? Tem um lado, quando você olha assim, você tá com ela na mão. Não adianta eu tentar mostrar aqui pra vocês, que não vai parecer. Talvez essa aqui apareça. Essa aqui é mais grosseira. Olha aqui. Tem um lado que ela tem uma... Como se fosse um altinho, sabe? Então, esse lado é melhor pra fazer a textura. Mas eu acho que não vai dar. Pessoalmente, vocês conseguem ver esse altinho, tá? Nessas de plástico. Eu não tenho nenhuma espátula de acrílico, tá? Continuando, né? Mostrei essas duas aqui. As duas texturas. Essa aqui de ondinha. Essa aqui que dá esse desenhozinho aqui. Que eu também já fiz essa aqui. Essa aqui que eu falei que é maravilhosa essa textura do lado de cá. Agora, essa aqui de ondinha. Gente, essa aqui é mais acessível pra todo mundo. Fica um acabamento bonito. Fica bonito. Dá sim pra você trabalhar com elas, tá? Algumas... Vem com algumas rebarbinhas maiores. Quando você for comprar, não simplesmente pega. Observa cada espátula, cada kitzinha de espátula que você for comprar. Quando eu fui comprar esse kitzinho aqui. Tinha uma dessas espátulas aqui. Um kitzinho que tava até fechado aqui, ó. Entendeu? Uma ondinha que tava até fechada. Então, tipo assim, antes de você pegar na gôndola. Não é porque é baratinho que a gente tem que levar. Observa. Olha que tá mais bem cortadinha. Olha que tá mais bem acabadinha. E se caso tiver alguma ponta, tinha uma dessas aqui. Eu não sei qual que é. Tava com uma ponta muito... Aqui assim, ó. Tava um corte muito ruim. Eu peguei uma lixa de unha e dei uma lixadinha aqui assim. Deixei mais retinho. Pronto. Resolveu. Entendeu? Gente, dá like aí. Ó, tô pedindo. Obrigada. E essa aqui de ondinha. Tá vendo? Então, esse kitzinho aqui meu custou R$ 9,99. Tá? Cada um desses aqui, ó. Cada duas espátulas R$ 9,99. Quer dizer, são quatro tipos de textura que você vai pagar R$ 9,99. Eu acho que vale super a pena. Tá? Às vezes você quer só pra um bolo específico, uma ondinha específica. E tem dessas aqui baratinhas. Então, eu acho que vale a pena. Tá, gente? Então, tá aqui as minhas espátulas... As minhas espátulas de textura de plástico. São as mais em conta. Agora, vamos para as queridinhas por agora, gente. Porque tá todo mundo ensandecido por essas espátulazinhas aqui. Eu comprei no Mercado Livre. Foi R$ 50,00. Acho que foi isso. R$ 49,90. E essas espátulazinhas aqui, elas são pra fazer um único tipo de trabalho. Eu comprei porque eu queria vir mostrar pra vocês. Mas, sinceramente, eu não sei se é tão rentável assim. Entendeu? Talvez se você consegue comprar na sua cidade uma espátula, você pagar R$ 10,00 pra você fazer aquela textura. Eu vou vir mostrar esse vídeo pra vocês, porque eu comprei e não fiz o vídeo. Eu esqueci de fazer o vídeo. Enfim, eu tô com a coceira na ponta do nariz. Então, assim... Aí, ó. Da Biostar é mais caro, sim. Eu já vi até de R$ 25,00 da Biostar. E é de plástico. E essa aqui, gente, é pra fazer um único tipo de trabalho. Eu comprei pra vir mostrar pra vocês. Mas, sinceramente, rentável, eu não sei se é, gente. Porque, tipo assim... É um trabalho que é só aquele. E você consegue fazer a mesma coisa que você faz com essa aqui. Você consegue fazer com uma grande. Tá? Então, tem que ficar atento a isso. Porque você consegue. É um pouco mais difícil. É um pouco mais difícil. Mas, você consegue fazer com essa aqui o mesmo trabalho que você faz com essa aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu comprei esse modelinho. Mercado Livre, R$ 49,90. Tá, pessoal? Comprei esse modelinho. Comprei esse modelinho. Comprei esse modelinho. Então, tô perguntando como é que eu decoro o bolo com a unha desse tamanho. Gente, eu uso luva. Todas as vezes que vocês virem bolo aí que eu tô com luva, é porque eu tô de ou unha postiça, que é o caso. Ou unha... ou esmalte, alguma coisa assim. Vamos focar no que a gente veio falar. Esse aqui. Já acabou o meu filme? Seu filme já acabou. De Homem-Aranha? De Homem-Aranha. E essa aqui. Tá vendo, gente? Essas foram as espátulazinhas que eu comprei. Que saiu R$ 10,00 cada uma, né, gente? Ó. Como eu comprei dois kits, o frete veio grátis. Então, eu não sei se... Ou não veio grátis. Agora eu tô na dúvida. Não sei. Mas vamos pôr aí que o frete foi grátis. Eu acho que foi. Porque eu comprei... Eu comprei esse kit... E esse outro aqui, ó. Que é com 10 espátulas. Olha aqui, ó. Que eu vou mostrar também pra vocês. Olha que lindinhas que elas são. Gente, elas são muito piquititiquinhas. Olha aqui. Elas são bem pequenininhas. São levinhas. Gostosas. Parece que é gostoso de trabalhar. Eu não sei se é gostoso de trabalhar. Mas, enfim. Vou mostrar pra vocês. Ainda não usei. Eu fiz só um teste com uma aqui. Que é essa aqui, ó. Tá? Mas eu só passei no chantilly. Eu não fiz aqui. Não cheguei a fazer aquela textura. É... Que tá... Gente, meu nariz tá coçando. Não sei o que que é isso. Tá? Com esse kit, eu comprei... Essas espátulas aqui, ó. Ai, Jesus. Tá pesado. Espera. Essas espátulas aqui. Espátula de inox, gente. Tem um grande problema. Ela fica toda marcadinha de mão, olha. Tá vendo? Enfim. Mas fica marcadinha de mão. Mas eu gosto de trabalhar com espátula de inox, tá, gente? Junto com esse kit que eu paguei R$9,90... Ó, R$49,90. Eu comprei esse outro kitzinho aqui. Que foi... É... Que foi... R$130. Esse kitzinho aqui com 10 espátulas. Esse foi R$130. E se eu não me engano, o frete foi grátis, tá? E lá tem mais de 30... Acho que são mais de 30 tipos de textura que você pode escolher, tá? Então você monta o seu kit. Não é aquele kit pré-montado. Você monta o seu kit, tá? E eu vou liberar, gente, um sorteio. Porque quando eu comprei esse aqui tudo, eu falei com o vendedor, né? E... Que eu tinha um canal e tudo mais. Ele mandou um pra mim pra você... Pra fazer um sorteio. Então lá no meu Instagram, eu vou fazer o sorteio desse kitzinho de espátula. Gente, eu só tô esperando as coisas melhorarem em questão da gente levar as coisas no correio e tudo mais. Eu tenho várias coisas pra fazer sorteio pra vocês. Não pode ser pelo YouTube. O YouTube me buga. Até o perigo é eu perder a monetização por causa de eu estar falando a palavra sorteio aqui. Não adianta. Então não tem como ser por aqui. Tem que ser pelo Instagram, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu peguei essa textura aqui. Eu não sei o que isso aqui faz. Sinceramente. Mas eu peguei por causa dessa textura aqui. Eu não sei que tipo de... Pra que que eu usaria isso aqui? Sinceramente, eu não sei. Mas eu peguei por causa dessa textura aqui, tá bom? Então olha que linda dessa textura. Essa textura aqui. Essa textura, gente, é bem parecida com aquela da pequenininha. Que é a que eu acho mais bonitinha. Essa aqui eu já usei, gente. Fica linda, 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 linda. Essa textura aqui eu já fiz um bolo com ela. E fica linda, tá? Essa aqui. Que é de ondinha. Que me deram a dica aqui no canal pra fazer os tijolinhos com ela. Gente, eu não tinha. Por isso que eu não fiz com a espátula. Os tijolinhos. Quando vai fazer tijolinhos, fazer com ela. Eu não fiz porque eu não tinha. Agora eu tenho, ó. Pra gente fazer de tijolinhos. Depois eu vou ler os comentários, tá, gente? Aguarda a disciplina. Eu não consigo andar e mascar chiclete ao mesmo tempo, não. Ó. Essa textura aqui. Lembrando que a maioria, gente, tem dois tipos de textura. Olha. Então, você consegue dois tipos de efeito. Tem a mesma espátula. Tem vezes que você consegue até quatro tipos de textura. Vou mostrar pra vocês. Ó. Essa aqui. Eu ainda não usei. Essa aqui eu imaginei uma coisinha pra ela, gente. Eu acho que vai ser bem legal. Aquela é de barril? Ai, eu prefiro barril com uma outra espátula maravilhosa que eu vou mostrar pra vocês. Vai ser a última espátula que eu vou mostrar. E ela é a espátula que mudou as minhas decorações. Olha. Essa outra aqui. Uma coisa que eu queria falar com vocês. Gente, eu, Lorena. Já repara não. Tô com uma coceira na ponta do nariz. Eu, Lorena, gosto de espátula que o desenho seja fundo. Tem gente que gosta da espátula com desenho raso. Eu gosto da espátula com desenho fundo. Por quê? Quando eu faço assim, passo ele a 45 graus em relação ao meu bolo. Acaba que se o desenho for muito raso, ele fica quase que sumido. Vou mostrar uma espátula aqui. Que o desenho é raso. E que ela... Quando eu passo... Essa. Quando eu passo no bolo, ela some. Essa aqui. Olha como é rasinho o desenho dela. Vou comparar com essa aqui. Olha aqui como é fundo o desenho dela. É fundo aqui, tá vendo? E essa aqui. Olha como é rasinha. Eu, particularmente, prefiro a que seja com o desenho fundo. Porque você pode passar alisando no seu bolo. E vai tirar menos chantilly. E vai ficar bem marcado. Porque os desenhos dela são fundos, tá? Então, quando você for comprar, também pense o que você gosta. Tem gente que gosta com o desenho raso. Eu, particularmente, gosto com o desenho fundo, tá? Porque aí eu posso usar ela bem a 45 graus em relação ao meu bolo. Essa aqui é a mesma dessa aqui. Que eu falei pra vocês que eu amo esse desenho. Olha aqui ela de inox. Muito linda, não é, gente? Eu tô doida pra usar agora de inox, gente. Chegou já tem uma ou duas semanas, mas eu ainda não usei. Porque, enfim, eu não oferecia o trabalho dessas espátulas pra nenhum cliente, né? Olha essa aqui. Pode pegar. Olha aqui essa. Essa aqui eu tenho. E eu já amo o trabalho dessa. Eu comprei essas espátulas por causa dessa textura de cá, tá? Também tô agoniada com o meu nariz, gente. Não é só vocês, não. Eu tô super agoniada. Olha essa aqui, gente. Que textura mais diferente. Gente, eu ainda não vi essa textura aqui em lugar nenhum, tá? Eu achei muito linda, muito diferente. E, por último, essa aqui. Não é igual. As duas não são iguais. Vai falar assim, Lorena, você comprou igual. Essa com essa. Não, não é igual, gente. É parecido, mas não é igual. Essa aqui, ela tem tipo uma bandeirinha na ponta. Olha ali. Que bonitinha. E acabou dessas aqui, gente. São 10 texturas. Eu paguei 130 reais. Gente, eu também comprei. Eu fui numa feira. E aí eu comprei essa espátula aqui. Foi numa feira. Não tinha marca. Não sei. A marca não tinha. Eu cheguei a mostrar no meu Instagram quando eu comprei, né? Gente, ela faz esse desenho aqui. E eu fiz um bolo. Aquele chá revelação pra vocês. Aquele bolo de chá revelação. Não foi com essa aqui, não. Agora que eu lembrei. Eu fiz um bolo com umas flores azuis e rosa e lilás. Com esse bolo. Com esse coisa aqui. Gente, fica maravilhoso. Fica parecendo o bico. E como fica muito certinho porque é uma espátula. Ficou maravilhoso o desenho, gente. Eu simplesmente fiquei apaixonada com o desenho que ela faz, tá? Do lado de cá é pra fazer aquele negócio de bico embutido. Tá bom? Agora, vem essas espátulas aqui que foram as minhas primeiras, ó. Que foi essas aqui. Que tem até minha logo. Porque a gente fez pra sorteio. E eu amo essa textura aqui. Acho que fica muito linda. Essa aqui eu uso. Mas o bolo vem só até aqui. Então, você vai aparecer só isso aqui do meu bolo. Essas espátulas, tanto essas quanto essas, tem 20 centímetros de altura. Essa espátula aqui, essa aqui, gente, ela tem 5 centímetros assim, tá bom? Então, essa é uma das texturas que mais me pedem. O kit vem com 10 peças, gente. Essa do Mercado Livre. Essa aqui eu já usei uma única vez pra fazer esse bico embutido aqui, tá? Essa aqui é pra bico embutido. Essa aqui fica linda de viver, essa textura. E essa aqui eu já fiz vários bolos. Às vezes eu faço ela ficar embutida, às vezes não. Às vezes eu faço ela pra ficar colorida, sabe? Tipo assim, o bolo branco com aonde tá esses altinhos aqui. Eu passo e depois eu preencho com rosa, azul. Já fiz tudo, né? Branco e preto. Enfim, aí no... Essa aqui, né, gente? Essa aqui, se não tiver essa aqui no meu canal, a gente vai lá na arena gotijo, né? Essa aqui eu uso muito. A textura lisa, recomendo todo mundo, se quem puder ter, uma dessa aqui. Ajuda demais, gente. É assim. É sem dúvida uma das que a gente mais usa, que eu mais uso. Eu uso todas as vezes essa aqui. Essa aqui, que ela é... Essa aqui que eu falei pra vocês, que vocês conseguem fazer quatro texturas diferentes. Por quê? Aqui o morrinho tá descendo, de cá o morrinho descendo. Então, pequeno e grande. Aqui, já ele subindo. Subindo, subindo, pequeno e grande. Então, você consegue quatro tipos de textura com essa espátula. E essa aqui, que é a tradicionalzona, que a gente consegue até naquele triozinho, sabe? Aquele triângulozinho. Vem com essas texturas. O que acontece? Eu guardo elas todas aqui, tanto as de plástico, quanto as de inox. Eu deixo elas aqui. Agora, vamos pra espátula que eu mais estou usando. A espátula que eu mais amo. Gente, fica assim, ó. A espátula que eu mais amo e a espátula que eu tô mais usando. Que é... Tcharam! Sim, tem uma coisa na minha mão aqui. É as minhas folhinhas de acetato. Gente, eu estou amando usar folhas de acetato. As folhinhas de acetato, é... Tá me ajudando muito, gente. É... Tá me ajudando no alisamento. Tá me ajudando a fazer quinas. E o que acontece? Por que eu não vim aqui falar uma coisa só específica sobre a folha de acetato, gente? Porque eu ainda tô desenvolvendo, olha... Tem uns que tá dobrado desse jeito. Outros tão dobrada assim, com um lado maior. Porque eu tô fazendo moldes, entendeu? Eu tenho um molde maravilhoso pra fazer ele arredondado. Que é o bolo que eu mostrei pra vocês aqui. Que é aquele bolo parecendo uma bola. Todo arredondadinho. Eu já tinha feito uma vez e o corte não tinha ficado legal. Olha pra vocês ver que interessante. O corte tem que ficar bem encaixadinho, tá? Ele tem que ficar... Tem um certo tipo de corte. Por exemplo, esse corte aqui... Não dá pra vocês verem direito. Deixa eu ver aqui. Se eu pegar aqui... Se vai dar pra ver melhor, gente. Pera aí. Vou pegar meu suplá aqui. Olha aqui, gente. Esse corte aqui, ele fica... Acho que ficou pior. Vamos assim mesmo. Esse corte aqui, ó... Ele fica de um jeito. Ele dá um certo tipo de quina. Esse outro corte aqui... Parece igual, mas ele dá outro tipo de quina. Entendeu? Então, eu tô fazendo testes ainda. Por isso que eu não vim aqui. Mas devagarzinho, vocês estão vendo aí. Por exemplo, aquele bolo redondo. Eu postei e eu mostrei bem certinho como que era o corte do... O corte do acetato, tá, gente? Então, o acetato é um outro tipo de espátula que eu tô, assim, apaixonada. Você... Teve gente que me falou que faz espátula de textura com acetato. Com caixinha de leite, com... Com caixinha de leite, com o que mais, gente? Com caixinha de sorvete. Enfim, tem um jeito de... Agora, vamos pra uma coisa muito séria, gente. Como que a gente faz para usar as espátulas? Deixa eu pegar uma aqui. Tá aqui a minha espátula. Você vai pegar, gente... Deixa eu tentar ficar em pé aqui. Aqui, ó. Você vai pegar, a hora que você for fazer a espátula... Você vai encaixar o seu braço bem certinho no seu corpo, tá? Encaixou aqui, ó. Tá aqui encaixadinho o seu braço na sua cintura aqui. Você vai vir... Gente, eu não tenho espaço aqui. Eu coloquei a mesa em cima do negócio aqui. Eu vou tentar aqui, ó. Você vai tá aqui a espátula. Você vai travar o seu braço aqui, tá? Apertar mesmo o seu subaco, assim, ó. Deixar firmezinho. Vai colocar a espátula a 45 graus em relação ao seu bolo. Tá aqui o meu bolo. A gente vai fazer assim, ó. Meio de lado, ó. Meio de lado no nosso bolo. E você vai fazer isso pra fazer aquele espatulado, tá, gente? Aperta aqui o subaco. E vai girando aqui a bailarina. Essa mão de cá que tá com a espátula, ela tá travada. Ela tem que ficar travadona. E gira, gente. Como se não houvesse amanhã, tá? Isso aí é o segredo da espátula. Pra fazer aquele espatulado que a gente olha e fala assim, Meu Deus, tá tão lisinho. O que que essa pessoa fez? Ela ficou com o subaco travado. Segurou firme a espátula do lado de cá. E girou como se não houvesse amanhã a bailarina da outra mão, tá? Então, e tê, pessoal. Tchau.